Olá, tudo bem? Esse ano vai ter muito concurso público para a técnica de enfermagem. Então, é um momento para você que quer estabilidade financeira, econômica e profissional. Esse é o momento para você passar o concurso. E eu preparei para você duas coisas importantes para você se preparar, que é material direto ao ponto para o concurso e também questões para você treinar. Porque não existe, não adianta ficar só assistindo o aula, isso não vai te ajudar a passar em concurso. Você precisa ter o material direto ao ponto, precisa estudar coisas desnecessárias que eu vou disponibilizar e também provas que mais caem em concurso, para você não perder seu tempo também. Então, essas duas condições estão reunidas nesse material que você vai ter acesso. Então, para quem é esse material? Para estudante técnico de enfermagem no último ano. Por quê? A gente sabe que muitos concursos demoram um ano, até dois anos para chamar. Então, se você tem a oportunidade de ter um concurso bom, você tem interesse, você estudante pode fazer o concurso, porque você só vai pedir o seu certificado quando você tomar posse, que pode ser daqui a seis meses, daqui a um ano, ou até dois anos. Então, não perca essa possibilidade. Técnico com pouco ou muita experiência, ou pessoas que já têm experiência ou não. Esse material é um material criado a partir da minha experiência e já passei vários concursos. Então, assim, eu coloquei um material direto ao ponto. Então, você, com pouco ou muita experiência, vai ter que passar. Porque, assim, passar em concurso não tem a ver com a vida profissional. Tem a ver com a capacidade de você responder as questões que são te cobradas da melhor forma possível para você ser aprovado. Então, quando esse material é elaborado a partir desse conhecimento, e você vai aprender com o material estudado, a saber responder as questões e vai ter a oportunidade de responder as questões com o material que vocês vão ver são mais de 17 mil questões, com gabarito e também tem comentadas. Acesso imediato, então não tem demora, não tem espera, tá? Vai receber pelo seu e-mail. Aí a gente tem posti, simulado, documental, entre outros materiais. Você vai ter um material direto ao tempo para você que não tem tempo, porque é estudante, porque trabalha muito, tem muito conteúdo, tá? Então, como eu falei, mais 17 mil questões. Aí, em vista, você vai ter o resumo mostrado, a postia, o mapa mentais. De quê? De português, matemática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, que mais cai em concursos, né? Sobre o SUS, seu conhecimento básico e específico da enfermagem, do técnico de enfermagem e conceitos de saúde, que é importante para você, técnico de enfermagem. Então, alguns materiais são esses aqui, tá? A postia do SUS, que independente se você precisa fazer as questões do SUS, no seu concurso, provavelmente vai cair, então você precisa saber. 1.052 questões comentadas sobre enfermagem, então é que material riquíssimo. Provas, né? 4.800 questões para valer. Então, aí, a gente coloca aqui, português, ensino lógico, matemática, SUS, conhecimento específico, geração da EBSEP, alguém que vai fazer a EBSEP. Então, assim, é muito rico esse material. Aqui dá mais ou menos 1.400 páginas, para você ver a quantidade de conteúdo que tem aqui. Tem esse aqui, o outro, que é uma pochinha completa, com tanto teoria como também provas de enfermagem, para completar mais o seu conhecimento, nessas áreas também de SUS, conhecimentos específicos, português, matemática, por aí vai. Informática, você vai ter um resumo ilustrado, que a gente sabe que informática cai em muitos concursos, então você vai estar preparada, e também vai ter questões com gabarito e comentado. Você vai ter essa pochinha de português, que a gente tem aqui, e também o resumo ilustrado, e também as questões, então, material completo para estudo. Matemática, você vai ter essas questões que tem 1.400 comentadas, resolvidas, no caso, né? E também com gabarito, e 1.762 questões com questões de assinórios é o que mais cai em concurso. Então, realmente, se você está preparado para o concurso. Se o seu concurso tiver direito administrativo algum, que você fazesse, também vai estar bem preparado aqui, com 1.000 questões de gabarito, e direito constitucional que caiu nos concursos, principalmente a nível federal, que é onde paga maior, né? ou os salários. Você vai ter 2.000 com gabarito e 1.000 comentadas. Muito bom esse material também. Então, isso tudo seria R$197,00, e vai ser por R$17,00 por alguns dias. Então, você pode pagar a aviça ou pegar o cartão até duas vezes. Então, ao pagar, você vai receber no seu e-mail, que você cadastrou lá, aí você vê na sua caixa de entrada, de atualizações, promoção, ou até expanda, dependendo do seu e-mail, o e-mail da Hotmart. Aí você vai colocar a sua senha lá, você vai cadastrar uma senha, e você vai ter acesso a todo o material que a gente já falou aqui. Que bom que você ficou até o final do vídeo, quer dizer que você realmente está buscando uma estabilidade financeira, profissional e econômica, e boa aprovação para você. E aqui está a minha rede sociais.